Fala galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês de primeira mão o jogo que eu estou construindo aqui Que eu vou logo logo, eu espero lançar na Steam Estou muito feliz aqui por estar mostrando isso aqui pra vocês Porque já faz alguns meses que eu estou trabalhando nesse projeto E como eu comentei no meu último vídeo, o vídeo de volta Eu iria trazer ele aqui pra mostrar pra vocês como que está, o que é o jogo Então vamos lá, deixa o seu like já, deixa nos comentários o que você achar do meu jogo O que você achar que pode melhorar, o que está estranho, o que você não curtiu, o que você curtiu Deixa nos comentários pra eu saber Então vamos começar galera, primeiro de tudo, não tenho ainda um nome pro meu jogo Não tenho um nome ainda, eu tenho algumas opções Eu até disse que eu ia falar nesse vídeo aqui, no próximo vídeo do meu canal Qual seria o nome do jogo, mas eu vou deixar o nome pra quando eu for lançar a página na Steam Então eu lanço a página na Steam, lanço um vídeo oficial aqui dizendo que está disponível para wishlists E aí, nossa até cuspi aqui, e aí o nome vai ser divulgado Então vamos lá, meu jogo de gerenciamento basicamente é tipo gerenciamento de loja Desses que a gente vê por aí, tá? Mas ele vai ser muito mais focado aqui em gerenciamento de fato Não só, porque qual que é o problema galera? Esse tipo de jogo eu vejo muita gente falando que fica com um trampo ali de estoquista de loja O cara só fica no caixa, só fica enchendo estoque E eu quero trazer pra esse jogo mais coisas, mais gerenciamento Menos esse trabalho braçal de ficar fazendo estoque e tudo mais Tanto que eu quero que essas mecânicas sejam coisas bem mais rápidas Mais flexíveis, né? Pra ele conseguir finalizar esse trabalho muito rápido Então vamos lá Como não tem nome ainda, então não tem logo aqui Mas logo vai ter Já adiantando, a gente já tem o jogo traduzido Pelo menos o que tem construído até agora Pro inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, polonês, russo, turco e chinês galera Exatamente Todas essas línguas aqui A gente já tem tradução aqui do jogo Se vocês quiserem eu posso trazer um próximo vídeo falando sobre localização Que é uma mecânica pra você traduzir todo o seu jogo E vou te dizer o que eu usei pra fazer isso daqui Muito poderoso Mas basicamente eu não Não contratei um tradutor pra fazer tudo isso daqui galera Eu contratei, eu comprei uma licença de um software Que foi uma mão na roda Mas eu posso fazer um vídeo explicando isso daqui pra vocês Se vocês quiserem Então vamos começar aqui Com um novo jogo Pra mostrar pra vocês Primeiro de tudo vocês vão ver que alguns Alguns prints ali do lado esquerdo, né? Day Zero, não sei o que Isso daí é coisa de desenvolvedor Pra ficar vendo o código O que tá acontecendo e tudo mais Então logo de cara aqui você já vai ver seu nível Né? Sua experiência Ali do canto inferior direito Quantidade de clientes E lógico Queria lembrar também Que tem muita coisa aqui sendo desenvolvida Então pode ser que vocês vão encontrar alguns probleminhas aí Enquanto vocês veem Tipo um FPS caindo Alguma coisa Flicando tipo Essa parede aqui ó Que ela tava Piscando Aquilo ali Depois eu tenho que resolver Provavelmente alguma coisa de iluminação Tá? Mas ó A gente já tem aqui Um sistema de Tráfego aqui De carros Então eles já Já andam E melhor ó São espertos ó Eles param aqui Quando eles me identificam E os NPCs também Tá? Então a gente tem os NPCs Essa é a nossa loja Então diferente de muitos jogos aí Que você começa com uma loja pequenininha Aqui a gente vai começar com uma loja grande Que é essa loja aqui E a grande O grande diferencial desse jogo Vai ser você comprar mais lojas Você vai poder comprar mais lojas E jogar em todas as suas lojas E gerenciar todas elas E você vai fazer um império de lojas Esse é o grande diferencial Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso ambiente Né? Então é uma cidade aqui A gente tem vários prédios Vários prédios Tem alguns prédios ainda Que eu não sei se eu vou manter Pessoal Tipo esse daqui Com esse negócio vermelho Isso aqui foi um pacote de prédios Que eu achei Veratuito Aí na internet No marketplace Acabei colocando aqui no jogo Mas eu não sei se eu vou manter Principalmente aqueles dois últimos lá Porque eles são prédios muito pesados Galera Vocês não tem noção A quantidade de triângulos e vértices Que esses prédios tem E isso pesa muito no jogador E eles são prédios que não vão ter interação Eles vão só É só pra ambiente Então não tem necessidade Da gente ter um negócio Tão sofisticado assim Tipo Esse prédio aqui Ele é um prédio ok Ele não é tão pesado Então isso daqui Eu ainda vou definir Porque eu quero Eu quero trazer uns prédios mais legais Eu quero fazer uma vizinhança mais legal De início eu acho que esses prédiozinhos aqui Estão ok Mas tem alguns aí Que eu quero trocar Então vamos dar uma olhada Que barulho de água é esse Que vocês estão ouvindo E olha aí A gente tem uma praia galera É isso aí Como eu disse aí no primeiro vídeo Então o jogo se passa numa ilha Então esse daqui é o nosso mar Vocês vão ver Quando eu estiver andando um pouco mais Ali pela cidade É Tem toda uma ilha Ó Tem algumas coisas aqui Que eu preciso resolver Tipo essa calçada O player não está passando por ela Porque ela está muito alta Então eu preciso resolver isso daqui Essa escada está meio sem sentido aqui Preciso resolver Mas isso aí é mais polimento Mas isso aí é mais polimento né galera E olha aí São quatro da tarde O sol já está se pondo E a gente já vai viver aqui A noite Vamos ver a noite Como é o nosso jogo Olha só o barulho desse mar aqui Que sensacional hein meus amigos Muito top Bom Vamos andar aqui Aqui a gente tem os NPCs É Por enquanto galera Eu estou usando aqui Cerca de quase 30 modelos diferentes de NPCs Então existe uns 30 modelos aí Cada NPC pode ter um nome diferente Cada NPC que for entrar na sua loja Para fazer compra Ele vai ter seu próprio dinheiro E ele vai ter os seus desejos Então quando ele entrar na loja Ele já vai saber quantos itens ele quer comprar Qual é o dinheiro Quanto de dinheiro ele tem Tudo isso para ele poder fazer compra Não vai ser um negócio tipo O NPC vai entrar e vai comprar qualquer coisa Não Ele vai ter um desejo Ele vai ter o dinheiro dele E ele vai reclamar Então uma coisa muito legal Que eu queria falar para vocês Aqui no jogo está implementado Mais de 500 frases Que o NPC pode falar Enquanto ele estiver comprando na sua loja E o que são as frases? Eu vou mostrar para vocês Quando a gente ativar aqui a loja Ligar ela tudo certinho Mas olha aí galera A noite aqui no nosso jogo Então a gente tem algumas iluminações na rua E já tem uma mecânica aqui que eu fiz Para as luzes que estiverem longe Elas ficarem desligadas Para não causar problema aqui E olha aí A gente tem um problema de trânsito aqui Acho que deu algum... Acho que tem algum acidente aqui Algum carro deve ter batido É, foi isso que aconteceu Basicamente um quer virar Um quer o outro Quer virar também E aconteceu isso daí Então vamos lá galera A gente está na parte de... Na rua de trás da loja Vamos entrar na frente da loja Que aí eu consigo mostrar para vocês Como que é Os passos do player também Ele já está configurado para fazer sons diferentes De acordo com onde ele está pisando Então aqui ó Pisando no asfalto É desse jeito Pisando na grama É assim Se for na areia também é outra coisa Então vamos lá Isso aqui é um banco tá galera Isso aqui vai ser um banco A gente vai ter algumas... Alguns caixas eletrônicos Aqui eu ainda não mexi muito no design desse widget Porque isso aqui é chamado um widget Mas basicamente você vai conseguir contratar aí Empréstimos bancários para você investir Fazer... Fazer dinheiro né Então vamos lá Vamos entrar aqui na nossa loja Então esse é o espaço da loja Estão vendo aí provavelmente Que deu umas quedinhas de FPS Mas isso se dá por conta aí Da gravação também E começando aqui ó Eu queria mostrar para vocês A prateleira Porque essa prateleira aqui Eu não vou usar ela no jogo Mas ela é a que eu configurei Toda a mecânica de colocar itens nela Eu preciso resolver isso daqui ó Desse verde aqui né Porque ele tem que ficar Mostrando onde você está apontando Se vocês verem Acabou de ser cobrado duas contas Então a gente vai ter contas aqui Que vai ser cobrada do jogador Por enquanto tem água e energia E vamos ver aí se eu desenvolvo uma mecânica Eu quero fazer uma mecânica Que vai contabilizar Quanto tempo você fica com essas luzes acesas aqui E deixar você desligar as luzes Para você economizar E isso vai influenciar na sua conta Tá? Então tem toda uma dinâmica legal E por que eu não vou usar essa prateleira? Porque ela é uma prateleira que veio com essa loja aqui A loja eu não construí A loja eu comprei Tá? E ela está com um problema Está vendo que ela está invisível? Desse lado está invisível E desse lado aqui não está Isso é um problema na modelagem 3D desse objeto Então eu não vou nem perder tempo Como eu queria aprender a mexer com o Blender Eu fui lá e construí o meu Então vendo alguns vídeos no YouTube Eu aprendi algumas coisas E esse foi a prateleira que eu fiz Está vendo? 3D aí no Blender Acabei de fazer Fiz hoje Ficou bem legal O que eu preciso fazer nela agora é implementar a mecânica aqui Só que para colocar os itens nela Só que essa mecânica já está pronta Ela é toda componentizada Eu consigo pôr essa mecânica em qualquer prateleira que eu quiser Tá? Então é isso Para cá na loja a gente tem esse espaço aqui Que inicialmente não serve para nada E eu não sei se eu vou manter esse espaço aqui no jogo Pensei em colocar uma porta aqui Só fechar Porque de fato não tem serventia esse espaço aqui Tá? Mas eu não sei Estou pensando Esse aqui é o nosso caixa Então a gente tem aqui um caixa já funcional Por enquanto esse é o único modelo de caixa que eu fiz Mas todas as mecânicas dele também estão componentizadas Ou seja, se eu quiser colocar outros modelos de caixa Por exemplo, um caixa de autoatendimento do player Eu consigo implementar as mecânicas que eu já criei Tá? Ele já funciona e a gente vai usar daqui a pouco Inclusive, ó Se eu quiser mover ele de lugar Girar Fazer o que eu quiser Eu posso E vamos para o depósito Então aqui a parte de trás, ó Olha o depósito Olha o tamanho disso daqui, ó O tamanho do depósito Uma coisa que eu estou em mente aqui, galera Eu não sei se eu vou deixar esse depósito todo livre aqui Para ele ser utilizado Não sei se eu vou meter uma parede aqui no meio E bloquear vocês de usar uma parte dele no início do jogo E pedir para vocês comprarem a outra parte, né? Como se fosse um desbloqueio, ó Compra aqui que você desbloqueia mais uma parte do seu depósito Ainda não sei Estou pensando nisso Esse aqui é o nosso carrinho É um carrinho de transporte, galera Ele não está com texturas Ou seja, ele não tem cores Não tem nada Eu fiz no Blender Foi o meu primeiro molde 3D aí no Blender Tem algumas coisas que eu preciso resolver Tipo, ele não está com preenchimento em algumas laterais aqui Enfim, foi o meu primeiro molde 3D Só que eu importei ele aqui E já desenvolvi as mecânicas para ele funcionar E o porquê disso? Porque ele vai ajudar a gente, ó A levar caixa para cima e para baixo Então ele hoje funciona, tá? E ele consegue transportar oito caixas de uma vez Eu vou mostrar como ele funciona Aqui é o nosso escritório, galera Então a gente tem algumas coisas aqui no escritório E o mais legal é o nosso computador Então o que a gente tem no computador? Parte do fornecedor A gente tem diversos itens aqui que o player pode comprar Para colocar na loja dele E alguns aqui são bloqueados por nível Então vocês estão vendo aqui Precisa ter um nível mínimo para você conseguir comprar Então eu já vou fazer o seguinte Eu vou selecionar aqui algumas caixas E vou comprar A gente tem três tipos de entrega dos produtos, galera O primeiro é o normal O normal é O item vai ser spawnado lá no warehouse Que é o depósito É onde fica o fornecedor E isso aqui tem um custo zero Por quê? Porque você vai ter que ir lá buscar Então não tem custo O segundo aqui é o delivery O delivery tem um custo de 50 O que é o delivery? Galera, o delivery deu um trampo Mas é muito da hora O delivery sai um carro Uma caminhonete do warehouse Do fornecedor E esse NPC vem dirigindo a caminhonete E entrega no fundo da sua loja Todas as caixas que você comprou Isso aí tem um custo de 50 Então tirando as caixas que você vai comprar Os produtos Você paga mais 50 pelo delivery E o expresso custa 300 O que é o expresso? Spawna na hora no seu depósito Então você tem 3 modelos aí E aí você vai usar conforme a sua necessidade O dinheiro que você tem A disponibilidade e tudo mais Eu vou tentar mostrar cada um deles Então vamos de normal aqui Beleza? Fiz a compra aqui do normal Vamos rapidão nas estatísticas Aqui é mais legal Eu vou mostrar depois Quando a gente abrir a loja Então meus produtos Ainda não mostra nenhum produto comprado Mas na real a gente já comprou Isso aqui é uma coisa que eu preciso resolver O produto só está aparecendo aqui no estoque Depois que eu coloco ele na prateleira Eu preciso resolver isso para mostrar também Quando ele está na caixa Avaliações A gente não tem avaliações de cliente Então cada cliente que entra na nossa loja Ele pode fazer diversos comentários Tipo Preço está caro Preço está barato Comprou todos os itens que ele queria Se ele não comprou itens Se ele está indo embora Ele pode fazer vários comentários E o player vai ver esses comentários E ele pode avaliar a loja De notas de 0 a 10 E isso vai ser de acordo Com o... 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 O quão satisfeito ele ficou na loja Então vai depender muito galera Se o NPC entrar na loja E você não tiver produtos para vender Ele vai reclamar E ele vai avaliar mal a sua loja Assim como se ele entrar na sua loja E tiver produtos que são caros Mais caros que o normal Ele vai também reclamar Ele pode até comprar Mas ele vai reclamar E a nota A avaliação que ele vai te dar É menor também Do que ele poderia te dar Numa situação normal Tá? Customização Por enquanto a gente só consegue Customizar o nome da loja Então aqui ó Loja do Maroto É isso aí Vamos colocar um verdezinho aqui Um azul E atualizar Loja do Maroto É isso Bom galera Eu quero implementar mais personalização Para personalizar Paredes Pilastras E tudo mais Mas isso é um papo Para eu olhar mais para o futuro Tá? Porque como eu falei Esse... Essa loja aqui Eu comprei ela E isso virou um problema Para mim Porque eu não consigo Ter um molde 3D Para setar Por exemplo Materiais Que eu gostaria Então o que são materiais Materiais são elementos Aqui na construção de jogos Que você consegue colocar Né? Cores Nas coisas Basicamente E não só colocar cores Por si só Mas você consegue colocar Textura Mais brilhosa É... Enfim Mais velha Enfim Você consegue configurar Várias coisas E eu vou confessar Para vocês que É... Materiais Não é o meu forte Pelo menos eu não mexi muito Bom galera Vamos lá Vamos continuar aqui Eu vou pegar o carrinho Tá vendo que na tela Já apareceu uma caixa Ali ó Aquela caixa Aquela caixa É onde os nossos itens Estão spawnados É o warehouse É o depósito Então vamos lá A gente chega aqui Esse é o fundo Da nossa loja Então se vocês verem ali ó É... O carro né A caminhonete Que entrega Ela vem desse lugar aqui Só que a gente Tá com um problema Aqui de trânsito né E daqui a pouco Eu resolvo esse problema De trânsito aí Eu preciso ver O que tá acontecendo Se eu mudei alguma Configuração dos semáforos Tem algumas áreas daqui ó Da cidade Que vocês vão ver ó Tão tipo Faltando Espa... Faltando coisa e tal São lugares que Eu marquei Pra eu revisar depois Se vocês observarem O chão aqui ó Tá vendo que ele tá piscando ó Isso aqui é ruim Pro desempenho do jogo Então eu vou ter que tirar Isso daqui E vou resolver A gente tem algumas coisinhas assim Que eu preciso resolver Aqui galera É a rua de trás ó A gente tem diversas lojinhas aqui Que por enquanto Essas daqui não tem interação Ali ó Onde eu tô apontando o centro Ele tem interação E eu já mostro O que é lá Aqui são alguns prédios Aí pra vocês verem As redondezas Vamos lá Ó Esse daqui é o warehouse galera Esse é o warehouse Nossos itens estão pra lá A caminhonete sai do outro lado Ali Vou mostrar pra vocês Vou pegar o carrinho aqui Pra gente já colocar As caixas nele Esse é o warehouse Deixa eu só pôr o carrinho aqui Que eu mostro Então aqui vai ser onde Você vai ter Primeiro de tudo Uma exposição Dos itens Que você pode comprar Então aqui você vai ver Todos os itens expostos Ó Por enquanto galera Esses são todos os itens Disponíveis Pra você comprar E colocar na sua loja Mas eu sei que são poucos E por isso que eu já Já criei tudo Componentizado Tudo modularizado Pra eu conseguir adicionar Mais produtos De forma muito fácil Então aqui você vai conseguir ver Quais são os produtos E se você quer adicionar Alguma coisa Você pode fazer isso No computador Lá no escritório Mas você pode vir aqui E clicar o E Por exemplo E adicionar no seu carrinho Só que esse aqui no caso O level mínimo Pra adicionar É o 6 Tá Então vamos lá Essa é a área Que vai spawnar As caixas que eu comprei Tá vendo Conteúdo da caixa Então eu posso apertar O G Aqui Ele vai mostrar ali Pra mim Segurando caixa Qual que é a caixa Que eu tô segurando Então é uma caixa De Blue Beer Box Tem 5 unidades Nessa caixa E o preço unitário Dela é de 12 Tá Então eu venho aqui No carrinho Aperto o G E pronto Meu carrinho Tá segurando A minha caixa Olha aí que beleza Colocando aqui E aí eu posso agora Acoplar o carrinho De novo E sair fora Olha aí que beleza Galera Eita que tem uma caminhonete Ali Eu realmente Eu acho que eu preciso Resolver esse problema De trânsito Galera Eu acho que a gente Tem um probleminha aqui Eu quero mostrar pra vocês O que é aquela General Store ali Esse chão Eu levantei aqui Pra eu lembrar Que eu preciso arrumar Aqui também Eu vou deixar meu carrinho Aqui Já volto nele aí Eu vou só vir Mostrar pra vocês O que tem aqui Então nessa General Store Galera Ela vai ser a loja De móveis Então aqui vai ser Onde você vai comprar Suas prateleiras Vai ter vários modelos Aqui que você pode comprar Tem algumas prateleiras Que não vão estar Quando o jogo For lançado Por exemplo Essa aqui Que eu mostrei na loja Não vai estar Porque ela tem aquele Problema de invisibilidade Essa vai Então aqui você vai ver As prateleiras E você vai conseguir Adicionar no seu carrinho Aqui apertando a letra E Então vai ser Tanto pelo computador Quanto por aqui também Só que aqui vai ser Um negócio mais legal Você pode vir Você vai ver O tamanho dela A dimensão Você vai ter uma noção Ali do que você está comprando E aí por isso Que é mais fácil Todo um sistema de sons Aqui foi implementado Então por exemplo Passarinho Olha que bonitinho A gente tem som de mar A gente tem som de passarinho Os passos Tem sons diferentes De acordo com onde Você está andando Deixa eu vir pra cá Beleza Então como funciona A mecânica aqui Eu vou pegar Uma caixa do carrinho Vou segurar o G Apertar o G E pronto Peguei uma caixa Quando eu selecionar Uma área aqui Da prateleira Eu vou apertar aqui Clicar com o mouse E ele vai se organizar Olha aí que top galera Então eu vou colocar aqui mais Beleza Aqui são algumas garrafas Aqui vem realmente poucas garrafas Vem 5 garrafinhas só Essa é uma blue Blue beer box Azul Beleza Pronto Itens na prateleira galera Então eu vou guardar Esse carrinho aqui E aí é o seguinte Algumas regras Se você colocou Garrafa aqui Nessa seção verde Nessa área verde Ele já calcula pra você Qual que é a capacidade Então ele já calcula Com base no tamanho Dessa garrafa Nesse espaço verde Cabe 50 garrafas E você colocou 5 Isso significa Que você não pode colocar Nenhum outro produto Que não seja Essa garrafa Nesse espaço Essa é uma limitação Que eu precisei colocar Pra na mecânica De colocar os produtos Na prateleira Eu consegui calcular Exatamente A posição de cada um deles Pra ficar um do lado Do outro Na frente do outro Com uma posição legal Porque imagina Se eu não tivesse Essa limitação A pessoa podia pôr Uma garrafa Depois uma caixa Uma garrafa Depois uma caixa E o negócio Ia ficar uma bagunça E isso daqui Vai me facilitar também Pra quando eu fizer O sistema de funcionários Funcionário vai saber Identificar Onde ele precisa Pôr uma garrafa Então ele já vai saber Qual que é a área Qual prateleira Tem garrafas Pra ele ir lá E continuar Enchendo de garrafas Quando você tiver itens E tiver funcionários Estoquistas Então vamos lá galera Aqui ó A porta deu uma bugadinha Beleza Ela fechou Agora eu vou apertar o E E pronto A loja está aberta E galera O seguinte No nosso sistema De clientes Aqui Você não vai saber Não vai saber Quando que você vai ter Mais clientes Ou menos clientes Em qual horário Ou em qual período Do dia Isso porque Eu desenvolvi Uma mecânica Aqui Que ele tem Todos os dias Em todos os períodos Do dia O dia é dividido Em três períodos Manhã Tarde E noite Em cada período Do dia Vai ter uma configuração De NPCs Uma quantidade De NPCs Que vai na sua loja A cada quanto tempo Um NPC Que vai comprar Vai na sua loja Então existe Essa mecânica Construída E você não vai Conseguir adivinhar Se amanhã É melhor que a tarde Ou se a tarde É melhor que a noite Vai ser um sistema Variado Então olha aqui ó Entrou um cliente Ele já fez um comentário Vou tentar não sair Com a loja inteira Tentar Então aqui É uma coisa legal Olha o menu Que você consegue ver Os comentários Que os clientes fizeram Os últimos comentários Isso é legal Para você ter um feedback Dos NPCs E de fato São feedbacks reais Porque eles Esses comentários Galera Eu desenvolvi Para eles serem feitos De acordo com a situação Que o NPC Está se deparando Então se ele ver Produtos que estão Com preço mais caro Que o normal Ele vai comentar Algo desse tipo Então aqui o NPC Já escolheu um produto Ele vai Spawnar o produto Aqui na esteira Para mim Se vocês verem O NPC não foi Por exemplo Perto da prateleira E pegar o item Essa movimentação Eu ainda não desenvolvi Então o que eu faço Aqui agora Né Estou no caixa Então Eu seleciono os itens Ele spawna Para mim aqui O dinheiro Se vocês verem Na telinha aqui Ele mostra os itens Que foram passados Então foi uma Green soda De sete Sete dinheiros E beer box Aqui de onze Total dezoito Então eu clico no dinheirinho Aqui ele já mostra Para mim Total dezoito Recebido aqui Vinte e sete Troco nove Então vamos lá Eu tenho que dar Nove de troco Se eu selecionar menos Eu mostro ali O valor selecionado É menor Do que o necessário Para o troco Deixa eu pôr mais um real Aqui E Vambora Ele pega a caixa E vai embora Tá Se você Por acaso Fizer as contas Erradas aí E mandar mais troco Você vai perder dinheiro Porque eu não vou te bloquear Eu não vou te avisar Eu só vou te dizer o seguinte Você deu mais trocado Tá Eu vou dar um exemplo Aqui com ela Então vamos lá Pegar aqui Ah Aqui ela deu o dinheiro exato Por isso que O nosso A nossa caixa registradora Nem Nem abriu aqui Eu vou acelerar o jogo Eu configurei aqui Um botãozinho Para acelerar um pouco o jogo Assim eu consigo ver mais rápido Os clientes entrando na Na loja E E é isso galera Então Deixa eu mostrar aqui Para vocês Como que tá agora As estatísticas Agora que a gente já tem vendas Então olha só Que legal galera Quantidade de clientes por dia No nosso sistema de calendários Aqui galera Não vai ter mês Não vai ter ano O dia vai começar no zero E vai incrementando Tá O dia que no jogo Se eu não me engano Eu configurei Para ter uma duração De 10 minutos Da vida real 10 ou 15 minutos Alguma coisa assim Então quantidade de clientes por dia No dia 1 eu tive 5 clientes No dia 2 eu tive 2 clientes Quantidade de clientes por hora do dia Então as 22 horas Eu tive 2 clientes Às 23 horas eu tive 2 clientes À meia noite Um cliente Uma hora da manhã Um cliente E por aí vai Então aqui você vai conseguir ver Qual que é o período do dia Que você mais teve clientes Só que aí de novo Opa Um cliente tá guardando no caixa Deixa eu atender lá Deixa eu atender lá E eu já volto para mostrar As outras estatísticas Vamos lá Passa 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 Vambora Vamos lucrar Troco 20 conto Toma vintão aí Meu fi Opa Dei mais troco Que o necessário O cliente ficou com o valor extra Por que que isso aconteceu É uma coisa que eu preciso resolver Que são os valores decimais Aqui Às vezes o cliente tem que ter Um trocado ali De 19 reais e 80 centavos E o sistema aqui Tá arredondando para 20 Então quando dá 20 Você tá dando 20 centavos a mais E aí por isso tá acontecendo isso Isso é uma pendência Que eu preciso resolver Troco 1 Beleza E você meu bom Vambora Troco 8 Fechou Vamos olhar aqui Nas estatísticas de novo Que eu quero mostrar para vocês Então Quantidade de clientes por dia Deixa eu atualizar Então ele já atualizou aqui Com as Quantidade de clientes Pelos horários Quantidade de avaliações Eu tive Uma avaliação De 10 estrelas Beleza Quantidade de produtos Vendidos por dia Então no dia 1 2 produtos E no dia 2 9 produtos Valor vendido por dia No dia 1 Eu vendi 18 E no dia 2 89 Depois eu tenho que pôr O símbolo aqui de Monetário né Tipo O símbolo de dólar Algo desse tipo Para ficar mais fácil Aqui de entender Que a gente tá falando de dinheiro Mas aqui você Você consegue ver Nas estatísticas Todas as suas vendas Também Então aqui foi Cada cliente Que comprou cada item Qual foi o valor Que ele pagou As contas pagas Então você vê aqui As contas que você já pagou Tá em inglês Depois vai virar português Mas a gente Por enquanto só tem Eletricidade E água Se eu não me engano Aqui a cobrança Eu acho que tá sendo Feita diária Mas eu vou mudar Vou aumentar um pouco Mais isso daqui E você vê também Os itens comprados Todos os itens Que você conseguiu Comprar Beleza Deixa eu voltar Nos meus produtos Que agora aparece Pra você Todos os produtos Que eu coloquei Na prateleira Aqui mostra A quantidade de itens Que eu tenho Qual que é o preço Original Então o que é o preço Original É o preço de custo É o preço que você Comprou lá do warehouse Entendeu Nesse caso aqui A Bluebeer Eu paguei 12 nela Então o que eu posso fazer Eu posso vir aqui E colocar 14 Você tá vendo Que o meu lucro Previsto é de 36 Por quê? Porque eu tenho 3 unidades dela Que custa 12 Então 12, 24, 36 Se eu mudar pra 14 Meu lucro previsto Pra ela Vai pra 42 Só que aí é aquilo Se você aumenta Demais o produto O NPC Vai reclamar Do preço E ele pode Não comprar Se ele identificar Que tá muito caro Ele não vai comprar Isso eu garanto Pra vocês Então tem que ter Tem que ter Um racional aí Dos aumentos Mas vamos lá Ó um comentário Aqui que legal A Amy falou Já até fiz amizade Com o pessoal Da fila de trás Parece que o sistema É o Windows 95 Travado Já pensei em desistir Mas estão investindo Em paciência Por quê? Porque eles estão Há muito tempo na fila Então isso pode acontecer Tá galera? Se você ficar Muito tempo longe Da fila Eles vão Reclamar E eles Isso influencia Na nota Na avaliação Que eles dão Aí pra loja De vocês E pra que Que serve A avaliação Da loja Por enquanto Pra nada Tá? Essa é a real Por enquanto Eu não tô usando A avaliação Da loja Pra fazer Ele perdeu Ele perdeu Tudo pra vocês O clipe É o clipe Da página Da Steam Porque de resto Tudo que a gente Precisa pra gravar O clipe Já está pronto E já dá pra gravar Né? Então é isso galera Deixem nos comentários Aqui o que vocês acharam Do meu jogo Deixem sugestões Deixem feedback E é isso Tamo terminando na hora certa Que começou a furadeira aqui Mas é isso galera Tamo junto Muito obrigado Deixa aquele like Até a próxima Valeu E eu fui